Veículos com 20 anos ou mais ficarão isentos do pagamento do IPVA. A proposta de emenda à Constituição sobre o tema foi aprovada no Senado Federal. Pedro Cangussu ao vivo com a gente. Pedro, boa noite. A medida vai valer para todo o país? Oi, Leal. Muito boa noite a você e a todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal Paranaíba. Vai sim, viu, Leal? Mas, primeiro, ela precisa passar ainda pela Câmara dos Deputados. E aí, se for aprovado na Câmara dos Deputados, aí terá validade em todo o território nacional. Atualmente, Leal, três estados brasileiros cobram o IPVA de veículos com mais de 20 anos, que são os estados de Santa Catarina, Minas Gerais e Pernambuco. As demais entes da federação, então, só cobram o IPVA, na verdade, isentam o IPVA a partir dos 10 anos de fabricação. Esse projeto é da autoria do deputado, do senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais. Ele falou o seguinte, que essa isenção do IPVA para veículos que têm mais de 20 anos vai ajudar, principalmente, famílias de baixa renda, que aí precisam arcar com mais um custo quando tem esse IPVA. E se sobrar essa graninha aí desse IPVA, vai ajudar muito ainda os custos dessa família. Olha só, para a gente ter uma ideia, de 2020 para 2021, que foi o ano ali da pandemia, aumentou em 44% o número de veículos com mais de 20 anos. Então, essa medida agora vai ser discutida na Câmara dos Deputados. E se tiver validade, carros com mais de 20 anos terão aí isenção no IPVA. Leal. Muito obrigado, Pedro. Uma boa noite para você.